Eu quero dar um esclarecimento, vereador, em relação aos artesãos. Eu estou no dia de manhã, conversei com o vereador Rafael, e a gente está nessa luta aí por uma solução. O que aconteceu em relação aos artesãos foi que a taxa que foi cobrada foi uma taxa diária, e fica inviável para o artesão pagar essa toate, que é a taxa que eles têm que pagar, de uma forma, dessa forma, para esse diário. A gente entrou em conversas com o governo para que a gente possa transformar, e isso é dentro da lei, que essa lei é um projeto de lei complementar, em 2002 existe, que essa lei existe toda a regulamentação e os preços que têm que ser pagados. Aquelas barracas que eles têm ali, é 1,40 por 1,40. Aquilo vai dar 2,90 metros e pouco, e vai pagar 271 reais pela toate anual. Conversei hoje com os artesãos, eles estão completamente de acordo, isso não seria nem um real por dia, garantindo a eles a alta temporada, janeiro até o carnaval, e as datas que já são presentes no calendário de eventos da cidade. E, eventualmente, uma data ou outra seria solicitada por eles através do ofício ao governo. Eles acharam essa forma, uma forma justa, uma forma que eles podem, têm condições de atender. Não geraremos renúncia de receita para o município, mas daremos uma receita justa. Uma receita, porque como o vereador falou, essa taxa estava dando quase 20 reais, e às vezes tem a pesão que não faz isso durante o dia. Então, que a gente amanhã possa concretizar isso, concluir isso, junto ao governo, para que a gente possa atender essa categoria. É uma época que eles têm que faturar, é a época que a cidade está cheia. Então, a gente tem que estar do lado dos trabalhadores. Acho que foi uma proposta, que entendo que o governo vai recebê-la e vai atender a todos, e todos serão satisfaz.